Cê vê, cê vê É mais um dia de luta, nós vamos traçar Cheio de ódio, de ardear Meu meia-dois, sempre comigo na boca Com uma mão, melhora da tiro Pra granada com a outra Vamos voltar pra favela Que eu viado Do seu carro, só toque em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto palco